Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, galera, é um vídeo explicativo, beleza? Porém, é um vídeo muito, mas muito importante mesmo aqui pro canal, tranquilo? Eu nem vou pedir pra vocês darem like nesse vídeo, mano, porque como eu disse, é um vídeo explicativo, tranquilo? Só que antes desse vídeo começar, eu quero dar um aviso aí pra vocês, né mano? É que tem mais um canal na gangue mercenária, galera. Mais um canal de qualidade na gangue mercenária, beleza? Só que não é um canal de um membro novo não, galera. Não entrou mais ninguém na gangue mercenária, beleza? É um canal de um membro que já estava na gangue mercenária. Eu creio que está na gangue mercenária desde o início, né mano? Até antes de mim mesmo, galera. E que vocês conhecem muito, beleza? É o novo canal do TJ, beleza? O TJ, mano, criou um novo canal aí, galera. O canal está muito top. Inclusive, mano, já saiu um vídeo lá hoje, né mano? Seis horas saiu um vídeo lá hoje, beleza? O vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição. E, manos, eu recomendo muito vocês estarem indo lá e assistindo esse vídeo, beleza? E é o seguinte, já chega lá se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? E comentando a hashtag VimPeloRD, manos. Comentem essa hashtag VimPeloRD pro TJ saber que você foi através desse vídeo aqui, beleza? Não é porque o TJ é meu amigo e tudo mais que eu estou falando que o vídeo está legal. É porque realmente o vídeo está muito top, beleza? Eu particularmente gosto muito daquele conteúdo lá. E eu já vou deixando bem claro, não é de jogos, beleza? O canal de jogos do TJ é o canal principal TJ Gamer, beleza? Esse novo canal dele não é de jogos, mas é um conteúdo muito top e eu garanto que vocês vão gostar bastante, beleza? Então, cliquem aí no primeiro link da descrição, beleza? Os três primeiros links da descrição vai ser o link do vídeo lá do novo canal do TJ. Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo, se você gosta do RD, gosta do TJ, gosta de toda a gangue mercenária, já clica no primeiro link da descrição e vai lá no canal do TJ, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e comenta a hashtag VimPeloRD, que eu vou estar indo lá e respondendo alguns comentários lá no vídeo dele, demorou? Então é nóis, manos, ó. Vamos lá, deixa eu começar a dar explicação aqui pra vocês, galera. Vocês puderam ver, manos, que não está saindo aí vídeos de Vida do Crime, né, mano? Episódios da série aí de Vida do Crime, beleza? Eu nem me lembro ao certo o último dia que saiu Vida do Crime, né, mano? Mas eu sei que foi no sábado, acho que foi no último sábado que saiu Vida do Crime, certo? Mas o que aconteceu? Por que eu resolvi pausar a série de GTA V Vida do Crime, galera? Quem me acompanha nas redes sociais, mano, no meu Instagram, na minha página do Facebook, né, mano? No meu Twitter, sabe que eu explico muito, dou muita satisfação pra vocês lá, pra vocês não ficarem desinformados, né, mano, com o que está acontecendo aqui no canal, certo? E, galera, eu tô passando por um momento na minha vida, um momento de mudanças, beleza? Um momento que tá muito corrido pra mim e eu tô muito sem tempo pra gravar Vida do Crime, galera. E, manos, não é só Vida do Crime que eu tô ficando sem tempo pra gravar. Vocês podem ver que vários outros dias aí, tem dia que nem sai vídeos, beleza? Esses últimos dois dias mesmo, não saiu vídeo, tranquilo. Foi segunda e terça, né, não saíram vídeos aqui no canal. E, manos, é por conta disso. O que que acontece? Graças a Deus, primeiramente, né, mano, e graças a vocês, eu consegui comprar minha casa própria, né, galera? Consegui comprar minha casa própria, né, e tô prestes a me mudar. Só que não é por conta disso que eu tô sem tempo pra gravar. Como eu comprei uma casa própria, não comprei uma casa cara, né, mano, porque não precisa disso tudo. Só uma casa confortável já tá de bom tamanho, né? A casa, ela não tem o telhado na garagem, né, mano? E eu tô fazendo o telhado lá na garagem dessa casa. Não eu que tô fazendo, né? Tem gente profissional fazendo, mas eu tô tendo que comprar os materiais. Sou eu que vou lá receber os materiais. E a casa fica longe daqui onde eu estou morando atualmente. Pra quem sabe, eu moro de aluguel, né, mano? Quem já sabe aí, quem me acompanha, sabe que no momento eu estou morando de aluguel. E a minha casa fica longe de onde eu estou morando, mano. Ou seja, vamos dar um exemplo que aconteceu nesses últimos dias. Eu comprei as ferragens, né, mano, pra fazer o telhado. E aí o pessoal da empresa lá me ligou e falou assim, olha, tô aqui na porta da sua casa pra entregar o material. Eu tive que pegar minha moto e ir pra lá vazado pra receber o material. Isso foi na parte da manhã, mano, na hora da gravação. Só que não é só isso também que tá me atrapalhando a gravar, entendeu? Eu tô fazendo autoescola. E na hora que o meu instrutor marca aulas pra mim, eu tô descendo, beleza? Porque eu tô tentando terminar isso logo. Se Deus quiser, mano, eu vou tentar passar de primeira, beleza? Como foi na carteira de moto, que agora eu tô tirando de carro, tranquilo. E eu tô tentando fazer as aulas o mais rápido possível, galera. Graças a Deus tá dando certo, tá quase acabando, beleza? Só que ainda faltam algumas aulas, mano. E por isso, eu tô ficando muito sem tempo pra tá gravando, beleza? Aí vocês devem tá comentando assim, Ah, mano, por que que pra gravar a vida do crime você não tem tempo? E pra gravar outros vídeos você tem tempo? Galera, é o seguinte, mano, deixa eu explicar pra vocês. A gangue mercenária chega no Discord todos os dias por volta das 6h30 da manhã, 7h, beleza? Pra tá iniciando as gravações. A gente grava até por volta do meio-dia, por aí, das 1h da tarde, beleza? Passou desse horário aí, a gente terminou de gravar? Cada um vai editar seu vídeo, fazer o que tem que fazer. Ou seja, eu só gravo vídeos de vida real e vida do crime na parte da manhã, galera. Quando tem todo mundo, entendeu? A gangue toda reunida, que cada um ajuda o outro a gravar. Cada um grava um vídeo nesse período, né, mano? Das 7h da manhã até as 1h da tarde, beleza? Cada um grava um vídeo nesse período aí, certo? E de tarde a gente usa pra editar e gravar outros vídeos. E é aí que eu gravo os outros vídeos. Vídeos de GTA V mods eu gravo à tarde. Vídeo de mod de polícia eu gravo à tarde. E vídeo de Far Cry, qualquer vídeo que você vê postando sozinho, né, mano? Eu gravo à tarde, entendeu? Por isso que não tem como, galera, eu gravar vida do crime de tarde. Por quê? De tarde eu tô sozinho. Eu só tô reunido com a galera na parte da manhã. E como vocês sabem, né, mano? Que é uma série que precisa de muitos personagens. Não tem como gravar vida do crime sozinho, beleza? É por isso que os outros vídeos saem no canal, mas vida do crime não sai, beleza? E, mano, quando que vai acabar essa pausa? Vocês devem estar se perguntando, né, galera? É o seguinte. Essa pausa não tem um tempo certo, entendeu? Eu pausei a série pro tempo indeterminado, ok? Mas, assim que eu terminar de me mudar, assim que eu me mudar, que eu já estabilizar lá na outra casa, mano, que eu já montar meu setup lá e começar a gravar, vai voltar a vida do crime, vai voltar a vida de jovem e vai continuar vida real, beleza? As três séries principais aqui do canal vai continuar, certo, mano? Só que eu preciso me mudar primeiro. E esse tempo que a série tá pausada, eu vou ter mais tempo para resolver as outras coisas, tirar a carteira, terminar o que eu tenho que fazer lá na outra casa, né, mano? Que além do telhado, ainda tem que colocar cerâmica no piso, de fora da garagem e de um outro corredor lá, certo? Quando eu me mudar, eu vou tentar fazer um vlog mostrando pra vocês a casa, tranquilo? Mas, é por isso, mano, que eu não tô postando vida do crime, certo? Por isso que não tá saindo episódios da série de vida do crime aqui no canal. Mas, assim que eu me mudar, galera, que eu já estiver tudo tranquilo lá na casa, vai voltar a vida do crime, vida de jovem, vida real a todo vapor, mano. E eu espero que vocês gostem muito, beleza? Vocês podem ver que vida real eu continuo postando e vida do crime não. Mas, se vocês reparem direitinho, vida real também não tá saindo nos dias certos, beleza? Observem pra vocês verem, vida real sai um dia, fica um, dois dias sem sair, depois sai de novo, entendeu? Porque eu tô gravando como eu posso. Hoje, por exemplo, eu não consegui gravar, porque eu fui um dos primeiros a entrar no Discord. Só que como eu tive duas aulas na autoescola na parte da manhã, eu fui um dos últimos a gravar que eu cheguei aqui. Eu fui pra autoescola, era 7 horas da manhã. Na hora que eu voltei, já era quase 11 horas. Aí, eu não consegui gravar, entendeu? Mas, eu tô postando vida real, beleza? E eu não quis fazer isso com o vídeo do crime, porque perde a importância da série, mano. Você ficar deixando de postar episódios, perde a importância da série, beleza? Então, eu prefiro pausar a série e voltar quando eu tiver de certeza que eu vou conseguir postar os episódios nos dias certinhos, beleza? Com a frequência boa, sem falhar com vocês, tranquilo? E tá isso aí, galera. É por isso que não tá saindo o vídeo do crime. Eu espero que vocês tenham me entendido. É por isso que o canal tem dia que não sai vídeo aqui, né, mano? Tem dia que não sai vídeo aqui no canal. É esse o motivo da baixa frequência de vídeo aqui no canal. E eu conto muito com a compreensão de vocês, beleza, manos? Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do TJ, né, mano? No novo canal do TJ, que eu não vou falar pra vocês aqui qual é o conteúdo. Vão lá e comentem, né, mano? Se inscrevam, deixa o like lá. E já ativa o sininho, mano, porque logo, logo vai sair o próximo vídeo lá, beleza? Vão lá no novo canal do TJ. O primeiro link aí da descrição, demorou, manos? Então, é isso aí, rapaziada. Eu não vou enrolar mais. Mas, como eu disse, deem like nesse vídeo se quiser. Se não quiser, também não precisa dar like. É nóis. Eu só peço que compartilhe com o máximo de amigos possível que gostam da série aqui no canal, que gostam do canal, pra que todos eles saibam o que que tá acontecendo. Demorou, manos? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pelo assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.